Zacarias, capítulo 1 No oitavo mês do segundo ano de Dario como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Paraquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que lhe dissesse ao povo o seguinte. Eu, o Senhor, fiquei muito irado com seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês, voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus erros, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês. Mas eles não deram atenção e, por isso, foram castigados. Então, eles se arrependeram e disseram, O Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. No dia 24 do mês 11, chamado Sebate, do segundo ano do reinado de Dario, eu, o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Naquela noite, tive uma visão. E nela, vi um anjo do Senhor, montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de umas moitas. E atrás dele, estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios, e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo, Meu Senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse, Eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas, Acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor disse, Oh, Senhor Todo-Poderoso, já faz setenta anos que estás irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo plantou que eu anunciasse em voz alta o seguinte, Esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade, e estou muito irado com as nações que vivem sossegadas, pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que eles sofressem muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também, Anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas, e ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser a sua cidade escolhida. Tive outra visão e vi quatro chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo, O que querem dizer estes chifres? Ah, eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro, os moradores de Judá, de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor Deus me mostrou quatro ferreiros. Eu perguntei, O que é que eles vêm fazer? Ele respondeu, Os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora estes ferreiros representam os que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres, isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo. o que é que eles vêm fazer? O que é que eles vêm fazer?